Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que obriga a Prefeitura do Rio de Janeiro a adaptar ônibus para deficientes. É sempre assim, quando a pergunta é sobre a situação do transporte coletivo, as respostas são as mesmas. Às vezes a gente fica na parada aguardando o ônibus, demora muito, né? Até você chegar a ter acesso ao ônibus, o trajeto é muito complicado. A Telva, por exemplo, já foi vítima da falta de estrutura do transporte público. Quem vê a aposentada entrando num ônibus desse jeito pode até pensar que ela está em segurança. Mas uma plataforma como essa já se quebrou no momento em que Telva subia no coletivo. Caí a cadeira, na hora que eu senti o impacto, eu me joguei e me segurei com os braços. E a cadeira caiu sobre o meu corpo. Eu tive inflamação nas articulações dos braços e o médico não falou que eu não quebrei a perna por milagre. No Rio de Janeiro, uma ação foi movida contra a Prefeitura. A cidade teria desrespeitado uma lei sobre a renovação da frota que determina que todos os coletivos sejam adaptados para pessoas com deficiência. A Justiça Comum impediu a entrada de novos ônibus na frota do município sem a adaptação necessária. Quando o caso chegou ao Tribunal de Justiça Fluminense, a concessionária do Serviço de Transporte Coletivo do Rio de Janeiro foi obrigada a adaptar os coletivos. Em recurso no STJ, a Prefeitura e a empresa alegaram que a decisão desrespeitou leis federais e que seria até inconstitucional. Um dos maiores pilares do Estado é a dignidade da pessoa humana. E dentro, e sem acessibilidade, sem esse tratamento diferenciado à pessoa com deficiência, ela talvez não consiga alcançar essa dignidade que a Constituição tanto fez questão de garantir para os cidadãos, prevendo ela no primeiro artigo do seu texto. O relator do caso na segunda turma, ministro Herman Benjamin, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele observou que não houve violação a nenhuma lei federal nem a Constituição.